E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre intimidade. E pra começar eu queria ler um versículo que tá lá em Tiago 4, 8, só a parte A, diz assim Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Às vezes na nossa vida a gente passa por momentos em que estamos longe de Deus e na maioria das vezes achamos que a culpa é dEle, né? Ou achamos que Ele está distante de nós, quando na realidade nós estamos distante dEle, né? Porque a palavra diz que se nós nos aproximarmos dEle, Ele vai se aproximar da gente, né? E algo que eu levo pra minha vida toda, que Jesus Ele tá onde a gente tá, Ele é nosso melhor amigo. Eu tô aqui, Ele tá aqui do meu lado. Você não tá vendo, mas Ele tá aqui. Então basta somente eu me aproximar dEle, basta somente eu querer estar em intimidade com Ele e aí Ele vai se aproximar de mim. E quando eu penso em intimidade, eu penso em três coisas. Conhecer, confiar e confidenciar. Porque como ser íntimo de alguém que eu não conheço? Primeiro eu preciso conhecer essa pessoa, né? Você que tem aí um amigo próximo, um amigo muito íntimo. Pra você se tornar íntimo dessa pessoa, você teve o quê? Que conhecê-la primeiro. Então primeiro você tem que conhecer, saber os gostos, saber o que essa pessoa faz, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer, o que não gosta, como é o jeito dessa pessoa. E depois você precisa confiar nela, né? A gente não é íntimo de ninguém que a gente não confia, né? Todo relacionamento, a base dele é de confiança. Você não tem relacionamento com ninguém que você não confie. Na verdade, você precisa confiar nessa pessoa. E o terceiro é confidenciar, né? Quando a gente é íntimo de alguém, a gente quer o quê? Compartilhar da nossa vida. A gente quer contar os nossos segredos, a gente conta as nossas vitórias, as nossas derrotas. A gente compartilha da nossa vida com a outra pessoa. E com Deus não é diferente, né? Se você quer se tornar íntimo dEle, o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer ao Senhor, né? E como que conhece a Deus, como que conhece o Senhor? Através da palavra. Claro que a gente nunca vai conhecer 100% dEle, né? Tá longe da nossa capacidade humana. Mas a palavra tá aí pra nos levar a conhecer ao Senhor. Claro também que existem muitas pessoas que, infelizmente, já leram a Bíblia e ainda não conheceram ao Senhor. Mas não é só ler, né? Às vezes a gente lê. Tá 30 anos na igreja, já lemos a Bíblia várias vezes. E ainda não entendemos quem é o Senhor, quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Porque a gente precisa ler, entender, entender o que o Senhor deixou escrito ali pra gente. Se precisar, reler, meditar. Não é simplesmente ler e passar direto. Sabe? Através da palavra. Você vai conhecer Jesus. Você vai conhecer o poder de Deus. E aí sim você vai poder, né? Se tornar mais íntimo dEle. E depois você precisa confiar em Deus. Confiar que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que você pensa. Confiar que o que você não pode, Ele pode. Sabe? A gente precisa acreditar em Cristo, acreditar em Jesus. Não há como a gente ter uma intimidade com Ele se não houver confiança nele. Sabe? Se você não acreditar que Ele pode, que Ele é capaz. E terceiro, você precisa confidenciar, orar ao Senhor. Compartilhar com Ele a sua vida. Dizer pra Ele o que você está precisando. Dizer pra Ele como que estão as coisas. A gente sabe que Deus já sabe de tudo. Jesus, eles sabem de tudo já que acontece. Eles estão vendo a todo tempo. Mas eles querem ouvir a nossa voz, sabe? Eles querem que a gente chegue e fale como filha. Sabe? Assim como a gente chega no nosso Pai. Chegue ao Deus do seu Pai e fale pra Ele. Pai, preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E eu tenho certeza que a oração, ela vai trazer uma intimidade ainda maior pro seu relacionamento com Deus. Sabe? Então quando pensa em intimidade, pensa assim, intimidade é igual conhecer, mais confiar, mais confidenciar. Sabe? Você precisa, essas coisas precisam estar unidas. Não há intimidade com Deus se você não conhece quem Ele é, o poder dEle, o que Ele é capaz de fazer pela sua vida. E claro, compartilhar da sua vida com Ele. E eu tenho certeza que através de você confidenciar as coisas pra Ele, você vai ver muito mais coisas acontecerem na sua vida. E assim como uma intimidade entre amigos, que é algo que demora a ser construído, sabe? Ninguém se torna íntimo de uma pessoa da noite pro dia. Como eu falei, é preciso confiar, conhecer, pra depois você se tornar íntimo verdadeiramente. E com Deus não é diferente, sabe? Às vezes a gente acha assim, ah, mas ele demora tanto, é tão difícil, eu nunca consigo alcançar a intimidade com o Pai do jeito que eu quero, sabe? Com aquela intensidade. Só que é algo também que precisa ser construído. Porque o que acontece muitas vezes com nós, seres humanos, que somos tão inconstantes, às vezes a gente tá num ritmo muito bom. A gente tá lendo a palavra, a gente tá orando, a gente tá ali num nível de fé maravilhoso. E de repente, tchum, não estamos mais, acontece alguma coisa, e a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de ler a palavra. E aí, queridos, a nossa intimidade, ela vai ser, como que eu posso dizer? Afetada. Ela vai ser afetada. Porque assim como nos nossos relacionamentos pessoais com os nossos amigos, com a nossa família, quando algo acontece, aquela intimidade é afetada. Quando há uma quebra de confiança, quando há uma quebra de caráter, a intimidade, o relacionamento, ele é afetado, sabe? Então a gente precisa viver numa constância maior com Deus. E isso é um desafio, né? Eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Viver uma constância com Deus pra, de fato, alcançarmos a intimidade, sabe? Com Deus que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer, né? Na realidade. E algo também que pode acabar com a sua intimidade com Deus é o pecado. Sabe? O pecado, ele vem pra destruir. Às vezes você tá maravilhoso lá voando com Deus, mas é uma fofoca. E são coisas muito pequenas, gente. Às vezes é uma fofoca, é uma mentira. É algo que vem realmente pra te desestabilizar, sabe? Pra te deixar mal e acaba afetando a sua intimidade. E aí depois pra reconstruir, pra reconquistar, é algo que fica muito mais difícil. Então não troque o que é momentâneo, sabe? Pra o que é eterno. Não troque o pecado, que é um prazer que você vai sentir ali uma horinha, num diazinho, pra um prazer de intimidade com Deus que vai ser eterno. Eu tenho certeza que valerá muito mais a pena. Então preze pela sua intimidade com Deus, sabe? Preze pelo seu relacionamento com Ele. Invista em conhecer, em confiar e confidenciar a sua vida ao Senhor. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. E eu espero que esse vídeo, ele tenha abençoado a sua vida. E se abençoou, compartilha com seus amigos. Eu tenho certeza que essa mensagem também vai abençoar a vida dele. E é isso. Um beijo e até o próximo.